Olá pessoal, eu sou Guilherme Miziara, professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva e fui convidado pela Folha Dirigida para trazer dicas para concursos e nesse vídeo eu vou falar com qual matéria você deve iniciar o seu estudo. Na hora que você começa o seu treinamento, o seu planejamento de estudos, você tem várias matérias para você escolher. Diferentemente da prova, que eu já falei no outro vídeo, que você deve começar pelas mais fáceis para depois fazer a mais difícil, é importante que na hora de selecionar as matérias que você comece pelas mais áridas para que depois faça aquelas que você goste mais. Dessa forma, você não vai abandonar os seus estudos. Se você começa com aquelas que você gosta mais, quando chega na mais árida, você está mais cansado, mais cansada e pode deixar de lado. Comece com as mais áridas, mais difíceis e depois para as mais fáceis. Se você tiver que intercalar, uma mais difícil, uma mais fácil, é até uma boa ideia. Mas não deixe as mais difíceis para o final, porque isso pode realmente atrapalhar o seu estudo.